Você já ouviu falar em síndrome do olho seco? É um problema bastante comum entre quem passa horas em frente a computadores, smartphones ou quem trabalha em ambientes com ar-condicionado. O diagnóstico rápido é fundamental para evitar problemas maiores na saúde dos olhos. Olhos vermelhos, irritação e desconforto nos olhos. Problemas que têm feito parte da vida de muitos brasileiros, especialmente com o uso excessivo de telas. Segundo dados de uma ONG especializada no mercado digital, o Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas mais passam tempo em frente às telas. A média é de 5 horas por dia, o que reduz em 60% o número de piscadas por minuto, de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. A receita perfeita para a síndrome dos olhos secos. Eu venho me incomodando muito, meus olhos coçando muito, muito irritados. No final do dia, os olhos bem vermelhos. E aí, como eu já tinha que voltar ao oftalmologista, eu retornei e ele identificou que os meus olhos estavam muito secos. O que a Fernanda sente é muito comum. Cerca de 50% das consultas oftalmológicas do Brasil são decorrentes de olho seco. Os sintomas são diversos e se assemelham a outros problemas oculares, o que dificulta a identificação no paciente. O mais comum que a gente vê aqui no consultório, que representa 80% dos casos de olhos secos, é o olho seco evaporativo. A nossa lágrima não é composta só de água. A gente tem uma camada aquosa e uma camada lipídica, uma camada de gordura na lágrima, que justamente mantém essa lágrima ali aderida à superfície corneana, à superfície do olho, e mantém essa superfície lubrificada. Quando a gente tem uma deficiência nessa camada lipídica, nessa camada de gordura, essa lágrima não consegue ficar muito tempo no olho. Apesar do desconforto gerado, a síndrome tem diagnóstico fácil e tratamento rápido na maioria dos casos. A gente vive hoje num mundo poluído, por mais que a gente tente, mundo poluído de maneira geral. Nossa região tem épocas aqui que ficam muito secas também, então essa poeira suspensa acaba acumulando. Mulher usa muita maquiagem ali bem nessa região dos cílios, então acaba prejudicando mesmo essa produção da lágrima. A gente tratando ela aí no começo, a gente evita de ter a evolução rápida da doença e uma evolução por algumas causas mais graves, né? A gente tem óleos secos aí que até cursam com cicatrizes na corna, então deixa uma marca aí, realmente prejudicam a visão. Então é super importante sempre ter a avaliação do oftalmo, né? Para a Fernanda, a solução foi simples e hoje ela tem um novo aliado. Agora o colírio vive comigo, né? Então por onde eu vou, sempre o colírio está na bolsa, porque às vezes irrita com mais frequência, com menos frequência, depende do ambiente que eu estou. Então onde eu estou sempre tem o colírio comigo.